Bares, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais da capital terão até três meses para se adequarem caso o projeto seja aprovado pelo prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. E em substituição aos canudos de plástico, poderão ser fornecidos canudos alternativos que não se tornem, depois de descartados, um problema para o meio ambiente, como acontece agora com os canudos de plástico. Matheus Pinheiro investiu em uma solução e há quatro meses possui uma empresa que revende canudos sustentáveis, ideia que surgiu dentro da universidade. Eu vi a quantidade de resíduos gerados aqui dentro da universidade, eu vejo os tonéis de lixo, eu vejo os caminhões de lixo passando e a maioria da coleta seletiva eu sei que não vão para reciclagem porque eles misturam o lixo e esse lixo consequentemente vai parar no oceano. Então eu decidi criar essa iniciativa que além da venda, eu tento conscientizar as pessoas ao não uso dos descartáveis, não só a venda dos produtos, mas o não uso dos descartáveis, que eu sei que é um grande mal de hoje em dia. Além da questão ambiental, os canudos alternativos possuem uma série de benefícios, mas ainda são caros. Os produzidos na empresa de Matheus custam em torno de R$ 25,00. Nós temos três tipos de canudo, de inox, inox colorido e de bambu. A média de preços do kit, que já acompanha a escovinha, que você pode higienizar o canudo no interior, ele custa aproximadamente R$ 25,00. O uso constante dos canudos de plástico, mesmo fazendo o descarte correto, é preciso ter consciência que o risco contra a natureza é grande. Eu achei uma belíssima forma de diminuir drasticamente a poluição do meio ambiente, que está prejudicando muito, principalmente os animais maurinhos, confundindo canudos plásticos com alimentos. Eu acho muito válida essa lei, essa petição de lei. Inclusive, eu estou fazendo o uso, mas eu acho que não é o correto usar os canudos de plástico, que as formas alternativas, os canudos alternativos são propostas muito melhores. É uma boa iniciativa, é um bom começo. Eu acredito que em pouco tempo a gente vá proibir também as sacolas plásticas em supermercados, como já tem muitos supermercados proibindo. O uso de plásticos em geral, que é um grande mal, afeta o meio ambiente e, consequentemente, afeta as nossas vidas. A gente está vendo efeito estufa, está vendo como o planeta está aquecendo, como a gente está sentindo esse calor. E, como eu falei, eu não acho que os empresários têm que mudar por eles. As pessoas estão mudando o jeito de pensar. Elas estão sabendo que isso está fazendo mal para os animais e, consequentemente, para elas.